A Ford Courier acaba de conquistar o segundo lugar no prêmio de melhor picape do ano, mas gostaria de parabenizar o vencedor pelo merecido, brilhante e sensacional primeiro lugar. Ford Courier, picape de verdade. A Ford Ranger acaba de conquistar o prêmio de melhor picape do ano, mas parabeniza o segundo colocado pela excelente performance e brilhante participação. Ford Ranger, picape de verdade. Ford Ranger.